Música Boa tarde, agora sim, começou a hora da fofoca, tô aquecendo já, aquecendo a palavra, tô aquecendo a palavra, é, daqui a pouco a gente vai ter que botar o raciocínio pra funcionar, essa galera é rápida que vem aí, essa galera é rápida. Tu é capaz de fazer uma rima, Jessica? Não. Não? Ah, sim. Então que desafio vai ser esse? Fazer uma frase, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, assim, né? Eu sempre fiz as que, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. É, mas é espalha a rama pelo chão, esse é o correto. Mas eu, pra mim, a vida inteira foi... Se esparrama. Se esparrama pelo chão. Se esparrama pelo chão, eu também. É, espalha a rama pelo chão. Mas daqui a pouco. Sem graça, né? O que que é rama? O que que é batatinha? Rama, ramos? Não, a rama, o que que é uma rama? Sei lá. Então, eu tô falando... Mas é a frase que... Não, porque não é se esparrama. Se esparrama, eu sei que é se esparramar ou me esparramar no chão. Ah, tem outras frases. Me esparramar no chão. Isso é se esparramar. Agora, espalhar a rama. Primeiro, o que que é rama? É uma parte... Deixa eu tirar o ponto do ouvido dela, que vamos ver se ela vai saber. Estão soprando ali pra ela. É que rama é... Tipo, o ramo, não é? Sim, rama é a mulher do ramo. Da raiz, sei lá, alguma coisa assim. É a esposa do ramo. É a esposa do ramo. Bom, não importa. Mas tem vários dito populares que não são o que a gente fala. É um conjunto de ramas. A rainha Carmel, né? Te ajudando nessa aqui, ela puxou o Google lá. Mas eu poderia pesquisar aqui também. Só que a Carmel é mais rápida. Mas daqui a pouco a gente fala sobre os ditos populares, porque agora eu quero ver se vocês vão acertar. Quem é a famosa que foi proibida pela filha... Já vamos revelar, porque essa eu acertei e já vamos partir pra próxima. De postar fotos. Fotos sobre a comemoração dos 15 anos da própria. Não pode. Porque hoje em dia os adolescentes estão assim, né? Não pode postar foto, não pode tirar foto. Eles fazem a foto aqui, ó, né? Agora é assim, ó. Fotos, sim. Assim. Isso, aparecendo assim. Assim, né? Por quê? Bom, quem é essa famosa? Samuel disse que acertou, tá aqui, né? O palpite dele. Mas eu tenho mensagens dos nossos telespectadores com os seus palpites. Olha só. Boa tarde, me chamo Jennifer. Sou de esteio. A Tata Werneck, eu acho que é a atriz. Será que a Tata Werneck é? A Tata Werneck tem uma filha. Ela é atriz de comédia. Será que a Tata Werneck... Mas a filha dela não tem 15 anos, né? A Clarinha é bem pequenininha, ainda não tem 15 anos. Aqui é a Lidiane, de Santa Catarina. Eu acho que a famosa é a Ingrid Guimarães. Será que é a Indigri... A Indigri Guimarães? Será que é a Indigri Guimarães? Eu tenho uma filha, não sei se ela já tem 15 anos. Ah, não sabe? Não sei. Mas pode ser. Sou a Leslie de Sapucaia. É a Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro só não é atriz de... Não, não é atriz, né? Não é atriz, ela é apresentadora, modelo. Nossa colega. Mas a Rafa, filha dela, fez 15 anos. Inclusive, você me lembra um comentário que tu fez ontem. Da festa, eu ia falar da festa. Foi uma festa sensacional, né? Linda festa. Só se fala em outra coisa na internet. Gastaram pra caramba, né? A atriz misteriosa é a Samara Filippo. Samara tem filha. Será? Bom, daqui a pouco eu revelo pra vocês quem é essa famosa. E revelo também se Samuel Vettori acertou. Mas agora vamos falar da notícia do dia. Qual é a notícia do dia? A Deolane, gente. Mas ela foi postida em draw de novo. Gente do céu. Deolane. Ó, a polícia. Essa influenciadora, advogada, advogada, foi solta. Mas se apresentou no fórum e já teve a sua prisão domiciliar revogada pela justiça. Por quê? Porque ela descumpriu medidas cautelares. Duas medidas cautelares. Primeiro, ela não podia se pronunciar publicamente. Só que depois de solta, ela já saiu falando. Falando que foi uma prisão criminosa e que ela não concordava com isso. Falou mal da delegacia. Descumpriu que foi acordado. E outra coisa. Ela não podia publicar nada nas redes sociais. Primeira coisa que ela fez quando estava em casa, eu acho que quando pegou o celular na mão, foi publicar uma foto. Esta foto aqui. Dizendo que seria uma carta aberta. Com uma foto dela censurada, né? Deixa eu ver aqui. Com a boca simplesmente tampada. E aí, gente, dessa forma, teve o descumprimento da decisão judicial. Então, logo depois que ela chegou no fórum, tem aí as imagens dela chegando no fórum, né? Chegando, colocou a mão na boca. E as irmãs estavam juntas. As irmãs também advogadas. 21 milhões, sem dois não é possível. Já tinha apreendido, porque ela saiu da cadeia já falando. 24 horas depois, ela sabe que ela não pode falar. Só que agora já era, né, Deolando? Segue lá ainda a publicação dela, viu? Agora já era. E aí, logo depois que ela chegou ali, ela já saiu nos carros das polícias. Vamos ver ali? O vídeo dela saindo do fórum, olha aí. Já estava sendo direcionada. Então, dessa forma, ela segue para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no IML, lá no Recife, que foi onde ela estava presa, né? Gente do céu, acho que por essa ela não esperava. Mas como o Samuel... E segue a publicação ainda, ficou, está lá, né? Sim, a publicação está lá. Porque ela não imaginou que ela fosse ir para o fórum e fosse ser presa. 2 milhões e meio de curtidas. Não é possível. 21 milhões. Mas o que me choca mesmo foi a quantidade... Ela teve 22 milhões de seguidores. Não, a quantidade de gente que estava lá quando ela foi liberada. Samuel, tu viu as pessoas chorando. Gente, ela está respondendo por um crime. Ela está sendo investigada por um crime. Como é que as pessoas vão lá, vangloriar ela na frente da prisão, chorar? Ai, ela não merece isso. A gente é que não merece. Você aí que está seguindo ela, que não tem as condições que ela tem. Porque se ela conseguisse a prisão domiciliar, se mantivesse essa decisão, ela ia estar numa mansão de 15 milhões de reais. Poxa vida, gente. Acho que a gente tem que rever os nossos conceitos aí e de quem a gente é fã também. Exatamente. Por favor. Mas, Samuel, vamos mudar de assunto porque, ó, fila, ó, andou. E eu sei pra quem? Andou. O Belo. O Belo. O Belo. Vivendo um novo aferro. É isso mesmo, gente? Pois é. Mas faz pouco tempo que ele... Já esqueceu o Graciano e Barbosa. Diz que fontes seguras, Belo tem sido visto frequentemente visitando um shopping, um shopping da alta sociedade lá do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca. Mas o que as pessoas não têm certeza ainda é por quê? O que sabem é que ele tem ido visitar uma loja. Nesta loja tem uma vendedora morena que tem sido muito vista com ele. O carro dele tem sido frequentemente visto no estacionamento deste shopping aí. E dizem algumas fontes ligadas ao Belo que, sim, eles estão se conhecendo e que a relação já está evoluindo, gente. É. E que eles estariam já namorando. O sigilo, né, pra não atrair aí olhos e fofocas e tudo mais. Mas eu acho assim, ó, se não é revelado, aí que atrai fofoca. O que foi? Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos é desolado. Que ele esqueceu a Graciano e Barbosa. É. Graciano trocou ele pelo personal, né? É, ela tá com o personal mesmo? Não, não, tá com ele. Inclusive o personal já tá sendo visto com outra fer já. Mas é, o pessoal troca de a fer, né? Barbaridade. Esses famosos trocam de um lance assim. Vai no alfabeto inteiro. E aí vai. Bárbaridade. Todos os e fer já. Aí volta pro a fer de novo. Esse pessoal troca como se troca de roupa, né? É uma coisa muito rápida. É impressionante. Mas vamos aguardar. Quem sabe daqui a pouco ele revela pra gente se está ou não namorando com essa morena misteriosa que ninguém sabe ainda que é, hein? Sabemos que ela é vendedora de uma loja bem cara desse shopping aí. O que será que ela tá negociando, vendendo lá? Da barra da Tijuca. Ou será que ele anda comprando muitas coisas nessa loja? Pode ser. É uma loja de roupa, será que é? É. Uma loja de brusinha? É uma loja de roupa bem cara. Que tem nesse shopping aí. Será que ele tá gastando? Mas tem um monte de dívida também, Samuel. Dívida só não pagar? Acho que é namoro mesmo. É. É namoro ou amizade? Ah, tu é velho aí. Agora tu entregou. Falou também. Ah, tu é idade. Somos da mesma idade. Tu falou primeiro, tu falou primeiro. Vamos falar do Marcos Oliveira? O Beissola. O Beissola. O Beissola. Mais conhecido como Beissola. Ele tá internado, né? Foi internado, gente, com problemas cardíacos. E aí ele publicou um agradecimento nas redes sociais, publicou uma foto dele. E no texto ele agradeceu uma atriz muito famosa que paga o plano de saúde dele. Sabe quem é? Quem? Essa aqui é a atualização. Tem um post dele. Teve uma influencer que vende fotos pra adultos, né? Que pagou as contas dele. Teve, teve. Inclusive a Deulani também ajudou bastante ele. Quando ele veio a público há um tempo atrás, dizendo que tava devendo aluguel e tudo mais. Mas dessa vez... Olha o Mamauzinho, ó. Que compra as fotos dela. O Mamau... Hã? Ele conhece? Eu também quero. Ele diz que tu conhece. Eu conheço, sim. Mas o Mamau compra as fotos dela. A publicação do Beissola. Sabonês as fotos, Mamau? Artísticas. Ele agradeceu, Samuel. A Tata Werneck, gente. Olha ali. Foi ela que pagou a conta? Tata Werneck, que paga o plano de saúde dele. Olha aí. Marcos, muito grato a todas as pessoas que ajudam. Ele que tem passado por uma fase muito ruim, né? Que coisa difícil, né? Na vida dele, né? Bem difícil. E ele que fez muito sucesso, né? Muito sucesso. Na grande família. E tá vivendo ali numa condição super precária do povo pagando as contas, né? Lamentável isso, né? Que triste isso. Não sei o que aconteceu com ele ali. Agora eu vou ser um pouquinho venenosa. É. Tá? Por quê? Às vezes, as pessoas têm tudo. E aí? E elas não dão valor àquilo que elas têm. E elas desmerecem outras pessoas. E aí, quando tu perde, é que tu começa a dar valor. Eu conheci o Marcos quando ele tava na grande família. Tu conheceu ele, Jéssica? E eu vou te dizer que ele era arrogante. Capaz. Muito arrogante. Sério? Então, eu não sei se a gente tem o que a gente merece. Mas será que não era só contigo? Será que foi só comigo? É. Não. Não foi só comigo. É? E é triste ver um artista que tem toda essa visibilidade, oportunidade, né? E aí, não agradece, porque são os fãs que fazem a fama do artista. Claro, velho. Não é? Então, ó, fica a dica aí, tá? Fica a dica, fica a dica. Mas vamos mudar de assunto falando em... Pobre do Bençol. Celebridades que às vezes se acham em cima da carne seca, sabe? Mas já. Por cima da carne seca. Agora gostei. Os outros termos gaúchos no mesmo Caroupilha, né? Por cima da carne seca. A gente vai falar desse casal. Bruno Marquezine. E? O namorado, o João Guilherme. João Guilherme. Filho de Leonardo. Que exigência que eles fizeram, Jéssica, pra ir a um evento lá com música? Então, eles foram convidados pra ir pro Rock in Rio, que inclusive vai ser... Vai iniciar agora, neste fim de semana. Só que eles deram um ataque de estrelismo, porque eles fizeram algumas exigências... Tipo... Pros jornalistas. Seguinte, eles querem ler todas as perguntas que vão ser feitas. Entendeu? Ler a pergunta antes. E não pode fazer entrevista com os dois juntos. A entrevista tem que ser individual. Porque eles não querem falar sobre o relacionamento deles. Eles têm aparecido juntos. A Bruna já publicou foto beijando o João Guilherme. Mas eles não querem falar sobre o relacionamento, tá? Os jornalistas têm que passar ali a lista de perguntas antes pra eles, pra eles verem se eles querem ou não responder. Eu tenho essas perguntas aqui, ó... Em particular, eu não quero falar desse assunto aqui, né? Eu não quero que perguntem. Se eu fosse esses jornalistas aí, eu ia passar direto por eles. Porque, ah, começa a fazer exigência demais, daí não gosto. Não gosto. Tem que ser livre pra poder perguntar o que quiser, né? E aí a pessoa na hora diz, ah, infelizmente, me desculpa, mas agora eu não quero falar sobre isso. Mas, ok, a gente entende. Agora, passar uma lista antes... Ah, não. Dá uma olhada aí na propaganda política, né? As pessoas perguntam e não vem a resposta. E eu respondo o que querem. Dá uma olhada na propaganda política, como escapada e perguntas. Não vem a resposta e não vem a ação também, né? Infelizmente, gente, isso é o pior. Porque a gente espera que vá se concretizar e nada que se concretize. Bom, Samuel, vamos mudar de assunto, porque eu não quero falar desse casal. Mas tá aí dito, então, vamos dar entrevista, mas só com aprovação prévia. Vamos falar da Virgínia, que deu a luz, mas já tá sendo o alvo aí de algumas polêmicas. Tipo? Seguinte, o José Leonardo nasceu, né, no Hospital Chiquérrimo. Sabe o que ela fez? Ela fechou o andar do hospital pra receber os amigos, os familiares, se eles quiserem se hospedar, como se fosse um hotel, Samuel. Ah, é? Aham! No hospital? No hospital. E tem gente criticando a Virgínia nas redes sociais. O dinheiro é dela. Ela faz o que ela quiser. Mas, hospital particular, ela tem direito. Ah, mas para aí, mas não. Se o hospital possibilita, né, se o hospital dá essa opção, por que não? Já que ela tem posses, né? Mas eu acho que a crítica cabe muito mais ao hospital, então, né, deixar fazer isso, né? Sim. Se deixar fazer isso, ó, hoje eu não vou ser mais hospital aqui. E aí cabe? Se precisar de mim, procura em outro lugar. É, porque tem hospital que não deixa nem tirar foto ou gravar, né, na hora do parto. Mas isso são regras de cada hospital, cada estabelecimento faz só as regras, né? E outra coisa que está chamando muita atenção é a recepção que tem no quarto da Virgínia pra quem vai lá visitar o José Leonardo. Olha o vídeo que o Lucas publicou, amigão da Virgínia. Aqui é o hospital? O hospital, tem até uma moça ali servindo, tem um bolo. A ponhonhonha está feita. Olha ali. Eu quero botar a ponhonhonha aqui, ó. Do jeitinho que a ponhonhonha ama. Gente, tem de um tudo. Tem até esfirra, Samuel. Tem esfirra? Vai, eu queria visitar, não quer me convidar hoje. Tem até uma térmica de café lá. Tem. Café. Uma térmica de café. Café, chá. Tem de um tudo. O cara quer tomar um cafezinho lá, vai lá na térmica, um copinho de plástico. Ali, ó. Imagina quanto não gastou ali, né, Virgínia? Ó. Aperta em cima da térmica ali. O copinho miudinho, aquele copinho lá, tem que pegar na pontinha pra não queimar os dedos, né? Quantos daquele tu toma? Deve ser uma xícara de porcelana maravilhosa, né? Jura que é copinho? Jura? Copinho descartável, capaz. O que mais tem no prato? Tem esfirra, tem quindinha, tem bolo, tem uns canapés. Olha, ô, 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 ô. Ah, olha aquele bolo ali, ó. Mas faz isso, aproxima demais, mas tem o Lucas, não faz isso, por favor. Tem de um tudo ali, o esfirra, eu amo esfirra, gente. Come esfirra, eu gosto de esfirra. Ah, esfirra de queijo, adoro, esfirra de queijo, bastante azeite de oliva e ainda um limãozinho. Coisa bem boa, mas tem que ser a esfirra daquela marca. Nem sente o gosto da esfirra daí. Mas é bom. Limão, azeite de oliva. A combinação é boa. Tá. Ué, falou que come salada de fruta com azeite de oliva. Tá, mas eu gosto de salada de frutas com azeite de oliva. Tu nem sente o gosto da fruta. Claro que sim, tu. Sente o gosto da oliva. Não, nada a ver. Ah, aqui nada a ver. Tudo bem. Questões diferentes. Olha, bolo. Ah, de vontade de comer uma nega manuca. Ah, que delícia. Que delícia. Ó, esfirra. Tem bolinho. Nossa, tão rápido não dá pra ver direito. Olha ali, tem até sushi. Xuxi. Não é sushi ali? Deve ser um sushi de lambari que tem coisa linda. Do lado do bolo ali? Não, não tem sushi coisa nenhuma. Como é que vai ter sushi? E as xícaras, tão ali as xícaras. Não é copinho de plástico? Não, as xícaras tão ali, do ladinho do café. Ali é sushi? Não é sushi não. É outra iguaria. Ah, deve ser um docinho então. Deve ser um docinho. Que coisa linda. Já até fome. Samuel Vettori, vamos falar da estreia deste mês de setembro. Segunda-feira. Além do Arte na Brasa, teremos a Fazenda, minha gente. Dia 16. Dia 16, dia 16, aqui na tela da Record, às 10h30 da noite. Você não pode perder. Olha aí a chamadita da Adriane Galisteu. Roda aí. O conteúdo da Record é de graça e faz parte da rotina de toda a família. Mesmo longe. Gente. Calma, eu tô enlouquecendo. Será que é o que eu tô pensando? Próxima segunda, 10h30 da noite. Eita! Pra levar o prêmio, espiões vão precisar cantar de gal. Estranha, a Fazenda. Ê, tia, você não pode perder. Então, segunda-feira, hein? Segunda. E quinta, agora, tem coletiva de imprensa da estreia da Fazenda. Hoje eu tô ansiosíssimo. Será que a gente já vai saber quem são os participantes na quinta? Eu acho que sim. Ai, sei. Mas eu acho que todos não, né? Acho que não. Deixar alguns, eu vou deixar os outros pra... Porque a Adriane Galisteu participou dos programas da Casa ontem, ela disse que serão 28 participantes. 28. 28. Mas alguns estarão no Paiol. Então, o público vai poder votar lá no R7 pra ver quem eles querem que fique, né? Que se junte, se una aos outros participantes confirmados da Fazenda. Agora, vamos revelar? Vamos. Quem é a famosa? Quem é a famosa? Que foi proibida. Proibida não pode? Não pode postar a foto do aniversário de 15 anos da filhota. Enche a tela com a imagem dela, que vamos ver se o povo consegue ver. Peraí, peraí. Vamos mostrar o VAR primeiro? Essa é a famosa, tá? Famosa, atriz. O que que foi? Famosa, atriz. Tem o VAR aí? Chama o VAR. O Samuel ficou muito empolgado, porque ele achou que ele descobriu quem é. Roda aí. Uma enxadada e uma minhoca, hoje, de novo. Ontem foi uma enxadada e uma minhoca. Hoje mais uma. Vamos ver se ele vai acertar. Não é pra olhar antes. Não vou olhar, não vou olhar, porque eu tenho certeza que ele errou. Não. Porque existem muitas atrizes que fazem comédia. Sabe o que que eu tô imaginando aqui? Tô aguardando. Só que eu acertei, eu sei. Só tô aguardando a tua desculpa pra anular a minha vitória. É? Ai, porque não sei o quê, porque eu sou pro ar, porque não sei o quê. Vou pegar até o VAR, tá? Vou pegar até o VAR neste momento. Então, tá aí o VAR. Porque eu revelo pra vocês. Primeiro, eu vou revelar se o Samuel acertou quem é a famosa. Ó o palpite do Samuel, hein? Vou fazer igual o gorizinho aquele da chuva. Então, faz. Então, faz. Palpite do Samuel. Ingrid Guimarães. Aê! Será que ele acertou? Cadê os aplausos? Não, mal? O Chico não aplaudiu? Por quê? Não acertou. Não é ela? Porque a famosa é a Mônica Martelli. Mas é quase essa. Tá, mas é meio certo. É como se fosse. Que meio certo? É como se fosse a Ingrid Guimarães. Claro. As duas são super amigas, sempre juntas. O que que tem a ver o U com as... Tem a ver, sim. Não tem. Claro, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas nas atitudes. Zero. Não, meio certo, pelo menos. Zero. Eu até acho que vocês trocaram de personagem. Sim, trocamos. Era a mesma foto. Trocaram, Chico? Tu é testemunha, tu viu? Ó, trocaram de personagem. Trocaram. Trocaram. Marmelada. Sacanagem. Trocaram. Vocês não disseram que o cabelo era da Ingrid Guimarães? Não, o cabelo era da Mônica Martelli. Olha aí, ó. Teve que postar a foto dela, da Mônica, na frente do bolo da Júlia, que fez 15 anos e não queria... Na trave. As fotos fossem postadas. Tem... Tá estranho, tá estranho. Tem as mensagens que elas trocaram, porque a Mônica mandou, perguntando pra Júlia. Júlia, posso postar? Filha, posso publicar uma foto tua, filha? Tem aí as mensagens? Não, mãe. Posso postar essa foto? Ó, tá, tu tá publicando. Não. A Júlia pediu pra não publicar. Júlia, posso postar essa foto? Você tá linda. Não. Não. Tem outra. A próxima. Júlia. E essa? Não. Ela é curta e grossa, né? Curta e grossa. E tia... Ô, Júlia, mas que isso, Júlia. A Júlia não é muito sociável. Aqui tem fotos delas antigas nas redes sociais. Eu vou postar e não quero saber. Eu também, eu nem perguntava. Nem perguntava. Bom, o Samuel errou então, né? Ó, pra mim tá muito estranho esse negócio. Não tá nada estranho. Muito estranho. Hoje não valeu. Hoje não valeu. Hoje não valeu. Ah, é hoje não valeu. Não valeu. Porque não sei lá. Ah, a gritaria. Ah, não valeu. Não sei o que. Não valeu. Olha, eu... Tanto valeu que eu tive até a telespectadora que acertou. Cris Barcelos. A comediante e atriz é a Mônica Martelli. Toma, só vocês acharam que era Ingrid Guimarães. Tem alguma coisa estranha. Mas ó, acabou o papo agora, porque o negócio agora é rima. É rima. Rima. Porque, gente, teremos uma batalha. Na verdade, algumas batalhas agora na Hora da Venenosa. Batalha? Não, não. Não. De rap. Ah, de rap. É. Então vamos começar essa batalha. Eu vou chamar aqui, ó, pelos nomes artísticos deles. O DKG, pode vir pra cá. A THS Drop, por favor, bem-vindo. DKG, THS Drop. E o Fidel do Trem. Fica à vontade. Bem-vindo. Te dá um beijo. Olha aí. E aí, Tchê. Esse é teu charável, Samuel. Samuel. Samuel? Gente. Que nome bonito. Vocês fazem rap? Mas que nome bonito é esse cara? Então, a gente faz rap. Fizemos rap aí. Estamos aí acreditando nesse sonho. Além de fazer rap, né? A gente vive de rap. Faz hip hop. Estamos aí acreditando. Além disso, fizemos batalha de rima. Né? Todos nós. Como é que funciona uma batalha de rima? Explica pra gente aí. Então, a batalha que a gente promove é a batalha de conhecimento, né? Então, ela funciona em diversos locais, em diversos territórios do estado, do país. As pessoas se encontram, né? Os jovens se encontram pra fazer uma disputa de rimas, entendeu? E ali a gente decide quem é o melhor. A batalha que a gente promove é a batalha de conhecimento. Então, a gente vai nas escolas, a gente vai nas batalhas formais, que são as batalhas de sangue, construir a batalha de conhecimento. Aí, tu dá um tema. E a galera faz a disputa ali. E não é fácil, hein? Porque vocês têm que ter o raciocínio muito rápido. Porque, às vezes, é colocada uma situação pra vocês que vocês têm que pensar na hora o que vai ser animado, né? Deixa eu ver. Tem a ver, por exemplo, com as trovas dos gaúchos? Fácil, entende? É. Tipo isso. Só em outro estilo, claro. Tipo uma trova, tipo repente. Mas vocês são até trovadores, então. Daquele encanto. Ah, mas um galo. Que legal. Que legal. Tá, e vocês podem fazer uma trova, uma trova não, uma rima, um rap pra gente agora? Claro, a gente pode sim, né? Bora então? Então vamos lá. E a temática, como é que funciona? Então, vamos fazer na temática. Balanço geral? Depois a gente brinca com vocês também um pouco. Vamos? Ai, que medo. Então vai lá. Ele dá um tema. Balanço geral? Balanço geral, pode ser? Top! Vamos lá então. Vamos lá. Atenção. Valendo! Vamos lá então. Satisfação, balanço geral. Então, quem espera, tu sabe que sempre alcança. Tamo no programa balanço geral, quando eu canto geral se balança. A gente continua atento, rimando a todo momento. Trazendo hip hop e muita cultura dentro da TV com o conhecimento. Realmente, hoje, ele vem com conhecimento. E eu entendo, eu acho que você é muito bom, irmão. Por isso compreendo, acho sua rima muito encantadora. Por isso eu faço no instrumental. Depois da rima do mano fidel, com certeza balançamos geral. Isso mesmo, tu sabe que aqui a gente passa a visão. A gente é que nem você, também jornalistas, porque com rima passamos a informação. Eu tenho o autoproceder, mas eu confesso que eu gosto de uma fofoca. E a hora da venenosa eu não posso perder. Ele gosta de fofoca, então tu é fofoqueiro. Realmente, ele gosta de fofoca, então não é um fissaleiro. Sabe que agora eu mando minha rima na instrumental. Mãe, eu tô na TV e não como uma marginal. Isso mesmo, a gente tá aqui fazendo o hip hop como artista. Por isso que a gente vem com improviso e no talento invista. Então tu sabe que eu gingo e a nossa arte é o tesouro. Que nem no brinco, que nem na corrente. O nosso improviso, ele vale ouro. Nosso improviso, ele vale ouro. E você até falou de ginga. Só que hoje, na fofoca, eles não citaram a Isa. Só que você sabe bem que eu sou rainha do hip hop. Não citaram a Isa, mas nesse quadro, eles chamaram a Drop. Ah, chamaram a Drop, tudo bem. Então tu sabe na sessão. A gente não é a Isa, mas o nosso bonde também, ele é pesadão. Vamos continuando fazendo hip hop, porque isso aqui é cultura. A gente tem um improviso e vai muito além da nomenclatura. Muito além da nomenclatura. E realmente, não dá xilique. Você fala que o bonde é pesadão, mas eu tenho molho no kit. Tipo a Ape of God. Hoje eu tô estourando. Tô rimando tão bem. Que tá todo mundo se encantando. Tá se encantando. Tu sabe que aqui eu sou guerreiro. Então tudo bem, vamos fazer um rango. Tu vem com o molho que eu coloco o tempero. É isso, tem pena do hip hop. Tu sabe que eu canto com amor. E quem gostou do nosso improviso, pode bater palma, por favor. Aê! E se deixar, fica o dia todo aqui, hein? Passa o dia aqui, hein? Nossa senhora! Então é sobre isso. O Fidel mesmo, ele tem um trabalho incrível, que ele faz um rima no trem, né? Então tem um projeto chamado Rima na Estação, onde é diariamente. Ele vai levar o trabalho dele fazendo rima, fazendo rima de improviso, dentro do trem, pra poder também ter o seu trabalho. A Drop também tem um trabalho nas escolas. A gente faz um trabalho com poesia, com... Desenvolvendo essa arte do freestyle, né? E como a Drop falou, né? Tirando as crianças da rua, né? Claro que isso. Olha que bom, dando um propósito pra elas, né? Sim, eles fazem o que é isso. As crianças são nossas no sentido de que o hip hop, ele tem resgate. A nossa matéria na rua, o nosso ofício, é resgatar as pessoas, trazer elas pra nós. Parabéns. Talvez isso... É um dom que a pessoa tem, ou a pessoa, ou qualquer um, até a Jéssica consegue fazer. Se treinar, 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 se treinar. Até a Jéssica consegue fazer, será? Então, a gente tem isso, né? Todo mundo consegue fazer, né? Todo mundo? Todo mundo consegue fazer. Nem todo mundo, né? Se sai bem, mas... Claro, é isso. É sobre isso, acontece, né? Todo mundo tá, o hip hop tá muito aberto pra acolher todo mundo, né? Tá, mas vocês fazem algum exercício antes de começar as batalhas, assim? Vocês fazem, sei lá, pra dar uma energizada no cérebro e pras palavras virem na cabeça? Tem algum exercício, não? Assim, a única que eu faço, eu leio muito, sou muito leitora, adoro ler, mas o exercício que eu faço antes da batalha é da dicção, que é assim, ó... Pra manter minha dicção, me diga. Pra não falhar na hora de falar as palavras. Show. Tá aí, é um desafio que vocês vão fazer pra nós? É o primeiro exercício que a gente pode fazer, é o conhecimento, é a leitura, né? Então, esse é a prática que a gente faz, entendeu? A leitura, a prática, a ideia de estar ali também convivendo, a convivência é o... Mas esse é o que a gente vai fazer o desafio, né? Vamos fazer assim. Hã? Vocês vão rimar com a gente, então? Pera aí, fala de novo. Hã? Vamos fazer assim. Vocês vão rimar com a gente, então. Então é agora. Começa o Samuel, vai Samuel. A gente vai dar três palavras pra eles. Tu vai ser o último? Tá. Então vamos lá que a gente pode dar. Palavras pra eles e eles vão rimar. Entre eles, então, eles dois, um contra o outro. Mas eu não sei se você é rimar. Tá, mas começa vocês. Ah, mas ela disse que tu sabia. Vocês fazem isso, ó. Nossa, fofoqueira e mentirosa. Uma rima o Fidel, uma rima tu e aí passa pra nós, pode ser? Pode ser. E aí, passa pra nós, uma rima o Fidel, uma rima tu e aí passa pra nós, ó. Já fiz a minha. Para que não valeu. Vamos lá. Vai lá, droga, vai dar. Vai, Samuel, te puxa. Ah, não sei fazer. Sabe sim. Aqui não é quem sabe. Nós não sabemos nada. Eu não sei. Tu também não sabe. A gente está na mesa. Tu não sabe, eu sei. E realmente, hoje, eu cheguei no balanço geral. Eu tô dominando toda essa pista. Eu tô dando orgulho pra toda a minha família. Porque a Drop, ela é uma artista. Então, vamos lá que eu sou Fidel. E eu começo com o meu charal, Samuel. O cara tá arrumado a todo momento. Parece até que ele vai pra um casamento. Eu vou pra um casamento, eu vou assim. Eu não vou sozinho. Eu vou com meus amigos. Eu tô mal. Eu vou no balanço geral com o meu amigo Balbal. Meu amigo Balbal, eu não sei o que eu vou rimar. Mas ele é o puxa-saco do Samuel. O Samuel, você sabe o que que é? É um arregão. Ah, não rimou. Não sei rimar. Mas é desse jeito que a gente se entende. Quando a gente vai tentando, todo mundo aprende. E surpreende na inteligência cativante. Por isso a gente vai levando esse rap mais adiante. A hora é da venenosa, o balanço geral. A arte a gente faz aqui no instrumental. Movimento cultural, onde chega incomoda. Galera tá ligada que o hip hop não é moda. Na sessão, eles olharam. Por isso a gente vai fazendo aqui, se espantaram. É tipo improviso, assim eu vou bem. Então drop, manda tua rima, que a gente sabe que tu vai além. Pra finalizar então, minha última, depois a tua última. Pode ser, Fidel? Vamos lá. E hoje deixei tanta gente feliz. Eles vão lembrar de mim, não vão dormir com a insônia. Quero mandar um abraço pro Dente da VC. Pra minha irmã, a Manuela. E pra minha mãezinha, a Sônia. Pra todo mundo, pra minha família também. Família de rua, da pista ou até do trem. Mas agora sim, Caô. Samuel, infelizmente eu vou ter que te falar que a Jéssica te ganhou. Valeu. Não, 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 não. Eu sempre ganho. Não, valeu. Fala pra galera, as redes sociais de vocês pra já seguirem. Então tá, eu sou o DKG da Quilodrama. Quem quiser conhecer nosso trabalho, pode seguir lá. Arroba DKG, a gente faz oficina nas escolas. Faz esse projeto aí de levar a batalha de conhecimento em diversos espaços. Então quem quiser entrar em contato, arroba DKG de Quilograma ou arroba Nação do Copo Brasil. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe também. Manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí, gente. É isso, não tô brincando. Eu sou arroba THS Drop no Instagram, a gente que tô aqui também. Eu sou atriz, cantora, rapper, compositora. Todos os ofícios que a arte e a literatura me permitem, sim. Que demais. Isso aí, família. Então segue lá também, Fidel do Trem, certo? Diariamente nos vagões de trem lá, trabalhando bastante. Também a gente trampou em escola também, produção musical. Então chama lá também, Fidel do Trem. Boa, boa. As crianças que quiserem participar, adultos também, podem procurar vocês. Deixa a música, deixa a música ali. Porque tu quer rimar? Não, vamos fazer. Tu quer encerrar o balanço geral? Vamos fazer na análise que eu domino, que é o passinho ali, o acompanhamento. Mas nem esse balanço, como é que é o balanço do rap? Como é que é? Ah, eu não sei porque eu só sei rimar. Então eu vou fazer uma rima pra te dizer que tu perdeu pra eles. Os dois Samuel, né? Os dois Samuel. Os dois tem uma deficiência grave. Como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito obrigada. Aí, ó. Yo! Tem um negócio. Tem, ó. Olha aí, ó. Beijo pra vocês. Amanhã tem mais Balanço Geral e a Hora da Venenosa. Tchau. Olha aí, gente. Que tal? Sensacional. Tchau pra vocês. Até amanhã. A gente volta com mais Balanço Geral. Eu, a Jéssica, o Chico e o Mauro. Muito bom. Tchau, Jéssica.